E aí, o que aconteceu? Calma, bora, calma, calma Alex, caça Chama, chama Mano, por favor, ou fiques aqui a gravar, como é que? Obrigado Olha aqui, já veio Boa Ganhou, 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 não ganhou a bola, por que? Boa aí, Alisson Balança, não vai não, balança Vão meio aqui, ó E aí, tem o Fica, hein Ajuda, volta pra ajudar, volta pra ajudar Fica aí, mano Outro lado, tudo ataca, Cadu Ó, cara, que foi bom, hein, pô É isso aí, agora descansa, descansa, respira, pô. Boa, Alex, atrás dele, boa, Alex. Isso, Alex. É isso aí, professor. Volta um, volta um, pai. Foi, foi, foi. Calma, calma. Isso. Boa, Alô. O que ele fez, seu. Renato, Renato, a grama. De novo. E aí, Tullio. Ei, Tullio. Ei, Tullio. Ei, Tullio. Calma, tem que sair da marcação. Calma, calma, calma. Calma, calma. Isso. Viu como é bom esperar os caras? Sobe, sobe. Ganhou, ganhou. Ganhou, ganhou. Ganhou, ganhou. Ganhou, ganhou. Ganhou, ganhou. Ganhou, ganhou. Professor, mesmo critério. Professor. Mesmo critério. Ali foi perto. Isso! Volta um e caralho Pronto, mas ok Até agora tá bem Isso! Aperta aqui a saída, não vai ser não Tô doido, tá errado Ele sabe enrolar, velho Pega, não deixa sair Pega aqui a estrada agora, ele chama Deixa a bola sair Tá bom, tá bom Fecha o chute, fecha, fecha Fecha o chute, fecha, fecha Pega! Pega! Ei, aparece, mano Ei, ei, vai Para a bola, para a bola, Matheus, bola Matheus, bola Não vai, mano Ei, ei, você entra Tira o oito logo, mano Tira o oito logo, mano Tem que tirar, mano Não é não, mano Deixa bater o oito, mano Vai, mano Localiza o oito Calma, calma Oito! Vai, mano 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 O cara parece que tá com sono Ele tá todo aqui, ó Sem ninguém Vai, vai Vai, vai ты Vem, militão Vem, militão Vem, militão Vem, militão Vem, militão Calma, calma Calma, calma Toma, calma Toda hora que te dá E aí né, cada Toda a hora que te dá keep Vem, vamos, vim, vim A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL